Olha gente, valendo 500 reais Gagal e Janari Gabichou e Deda Os dois que jogam muito bem juntos aqui, tá? Aquilo é como se fosse Aquilo é como se fosse uma Plataforma de aposta mesmo, não? É como se fosse uma Plataforma de aposta, mas assim Não vou querer ver esse tempo Mas aquilo é É uma plataforma Desregulamentada E ela não é regulamentada Entendi Oi? Entendi, tá parado Aquilo é uma plataforma que não é regulamentada Se você olhar, você vai provavelmente ver que ela tá Com jurisdição fiscal Em Paraíso fiscal Ou seja, não é legal Isso daí já vai te dar muita segurança Certo? E ela Ela replica o mercado Como se fosse um plágio, digamos assim Como se fosse um plágio Mulheres vai ter divergência Tudo mais Para ações É pior ainda Entendi Entendo de como você vai Querer negociar as ações que você falou É pior ainda Entendi É um cassino Travestite Travestite De corretora Entendi Não é o lugar mais seguro 3-0 É o jogo 4-0 é o game Deixa eu te... Pera aí rapidinho Tá 4-0 ou 5-0 agora? Quer ver? Acho que tá 5-0, galera Eu vou já... Eu tô fazendo mais economias Aí de repente eu quero Sobrar tipo um barãozinho Alguma coisa Eu queria botar aí alguma coisa Isso, 6-0 A bola do Gagal 5-1, Glaucio 6-0 Não, eu perdi o salto Achei que não conseguia passar 6-0 Glaucio e Fabiano Quentão Quentão Dá um salve pro Pitty, Glaucio Oi? Sanguinha nova É o Geraldinho É o Geraldinho Copa UEC Ei, ei, ei Ei, ei Mantenha a corda seriedade Que eu tô cansado Normal Já não sei cansar O meu deus no retriucho Tá muito quente Vamos Ei Gabriel ali você vai Gabriel ali você vai Tá de cabeça Isso é pra quê? No site ou pra ser juiz Se caso houver uma briga? Não Isso aqui vai pro YouTube Mas se precisar a gente tá aqui Mas já usou Você tá aqui Várias É mesmo? Várias vezes Quando eu faço pelo YouTube Por exemplo Eu pego outro celular Dou um zoom Não, mas eles olham na hora? Olham na hora Pra ver se foi evento ou não? No caso aqui Eu não tenho como fazer isso agora Porque eu tô gravando Pra jogar pro YouTube Mas quando eu tô ao vivo No YouTube Eu consigo Tá um Um sete Ou um meia Virou 6-0 7-1 É o game Ele vai acertar uma de esquerda O moço do Olefões aqui Jajá Olha o legal rapaz Com fundamento Ai, Deus Três dias sem vir aqui, mano Quatro dias sem vir aqui Sábado e domingo Sábado e domingo Segundo e terça Quatro dias Porra, bateu uma agonia E olha que eu não aposto, né Você quer que eu abandone todo fundo Todo frente Não, não, não Não, não Não, mano Não 9-7 Quem falou não 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 Acho não, velho Tá de bem Tá de bem Tá de bem Deixando, sabe Meu primo joga a bola Aí eu postei de marquinha Aí ele acha que isso aqui é futebol É completamente diferente Já começa aí, ô Dentinho Os caras agonia lá Batendo agonia Vai batendo na No lance lá Chegou lá Lá, lá, lá Foi que tá o dentinho aqui Olha, aquilo é de janaria, rapaz Diagonal Cara, se tu for entrar, entra assim Não tá ponhando na linha Não, quer que eu tire a linha depois Chegado no jogo 5x9 o game Bola, bola, bola 5x9 é o game Não, 5x9 não Agora 10x5 o game Jandari no serviço Olha o Gabriel ali agora 5x9 10x6 10x10 Game 10x10 no serviço 6x0 o game 7x10 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 8x10 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 9x10 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 Caralho, que defesa dela Caralho, tu viu a defesa dele lá 9 e 10 Caralho, que defesa do Gabriel, hein? Ué, o que é, caralho? Levanta a bola, cara Virou homem, negra Ai, pai Para Ok, irmão Pega a mão do cabelo, tá pra trás, caralho 10 a 10, hein? Aqui, estamos registrados Isso foi no minuto Minuto 10 e 12 No jogo 10 a 10 Clima muito hostil Desesperador, tá valendo 500 reais Daqui a pouco vai acender o outro circuito, né? Acabei de falar, acendeu o circuito Hein? Acabei de falar, daqui a pouco vai acender o outro circuito Que de lá já estava cedo Temos luz Temos luz 11 e 10 o game A única bola que eu não posso dar Fica pra trás que é a perna boa do Gabriel, porra É a única 11 a 11 Hoje não estamos com tripé Gerando conteúdo Oferecimento Lago Sistemas Arroba Lago Sistemas Essa live é uma cortesia A live se chama Uma empresa de segurança eletrônica Aqui no coração de Copacabana Chegou já já 12 12 e 11 Que defesa do Deda A Val já já esquece Olha o gado Está inteiro Que defesa Eu ia passar a bola de segunda Mas eu resolvi levantar Eu ia passar de segunda Olha só a tática Do Gabi Show Rapaz Não sei Não pô Estou falando Que é boa Olha 3-1 3-1 E as notícias Não são boas Olha o Gabi Rapaz Trabalha comigo Me bota no jogo Bola de segunda Ali agora Do Glaucio Fabiano Presa 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 14 e 13 Né Dan 14 e 13 O Deda no serviço Pegou o suricato Lá vem o moço atacando Olha o Gabi 14 a 14 Valendo 500 reais Momento agora da agonia Saque tático Olha só 7 pontos na carteira 15 15 14 15 14 Gabi vai pro serviço Fala Amorão Tudo bom? Aí um jogo valendo 500 reais Aí já começa isso aí Tá vendo? É verdade É verdade Vai, vai, vai É nesses . 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 Olha aí, 16, 14. Olha aí, beleza? Opa, caiu o auxílio. Nada. Valeu, irmão. Valeu, obrigado. Tamo junto. Valeu. 16, 14. O moleque tá ali, né? Ô, o moleque tá ali. Já, já, tá? Aí, o filho dele já tá chegando primeiro que ele, ó. O filho dele lá, ó. Aonde? Na escolinha? Aqui, no show do milhão. Olha lá, o filho dele. Ele tá treinando no coliso, né? Maneiro. Léo Tubarão, P3. Não foi ele, João Legal? Foi não. Essa vai ser a última cadeira. Eu quero mais uma cerveja. 15, 16. 17 quilos. Médio points, valendo quinhentinho. Primeira partida. Porra, aí você erra com o pé aqui. Eu botei a bola pro outro. Não pode passar. Obrigado, meu amor. Puxa pra mim, Yuri, por favor. Eu vou pagar em dinheiro. A usina chegou ou não, né? Puts, também tem que morrer em 15 mesmo. Pode tirar os 30, aí eu pago 13 e o outro é de caixinha pra você. Como se eu tivesse pagado em 15. 17, 15. Eu não fico parado. Obrigado, meu amor. Deixa a última cadeira aqui. Quando eu acabar aqui, tá? Aí tu me chama. 17, 15. Aquele momento tenso. Pra perder, eu ganhei a 500. Deu uma quebrada. Consertou já, já. Chamou o dedo a responsabilidade. Aí tudo sonho de verão? Tudo sonho de verão. Caralho, eu falei pra ele jogar com o cara. Caralho, eu errei. O cara não dá pra entender, mano. Ele acabou de pegar mal. Eu botei pra frente e eu que errei. Cara, eu tô falando pra dar um pingo. Que pingo? Tudo derda, cara. Vamos pra segunda partida.